Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 22. Seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Nesse versículo, Pedro repreende Jesus por ele aceitar o sofrimento e o martírio que estariam por vir. Mas Pedro nem imaginava que todos ali também morreriam martirizados. Nós somos como Pedro, e não queremos sofrer. Ao primeiro problema, começamos a murmurar, e a reclamar, perguntando se Deus existe, onde ele está, e por que estamos sofrendo. Seguir a Cristo significa tomar a própria cruz. Não acredite em ideologias que prometem bênçãos o tempo todo. O sofrimento e a dor, fazem parte da vida e fortalecem a nossa fé. Nós, seres humanos, somos frágeis, tanto física quanto emocionalmente. É por isso que precisamos da oração, para fortalecer o nosso caráter e manter acesa a nossa esperança. É claro que não queremos sofrer. Ao contrário, queremos o prazer. Isso faz parte de nossa natureza corruptível, que foi separada da presença divina pelo pecado. Ao longo da vida, sempre teremos tribulações. E nós, cristãos, sempre sofreremos perseguições. A criatura não é maior que o Criador. Se morrermos para o mundo, viveremos para Cristo. Portanto, não desanime. Tenha coragem. Tenha fé. Não fuja dos problemas. Peça ajuda a Deus e ele virá em seu socorro. Se ele não te der a solução, certamente dará a consolação. Embora o sofrimento fuja a nossa compreensão, como aconteceu com Pedro. Ele faz parte de algo maior, maravilhoso, glorioso, que vai dar um sentido eterno à sua vida passageira. E quando o sofrimento tiver passado você vai poder dizer, combate o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostra a sua face, e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.